Música Felicidade pura, risadas lá no ar Tô de cara com a mulherada Para de parar e reparar no paraíso Isso pode ser agora Não importa o lugar e nem a hora Sim, explora, ora, porra, bora, bora Já ouvi se essa tá na hora de bater Desestresse, vamos nessa Eu vou lá pra casa, onde eu tiver Um lá que vive dentro, algo que sempre vou ter Olha, ela é foda Estilosa, bem na moda Alternativa Viva, viva, que eu quero toda Parabéns pra você Assim me mata, querida Ai, que felicidade Ver você mexer assim, ah Música 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 Mamita Obrigado.